E aí rapaziada, aqui quem tá na voz é o Alisson pra dar um aviso muito importante pra vocês sobre Vida do Crime ou Filme, galera. Eu decidi fazer o filme do Vida do Crime, só que pra isso a gente precisa bater a meta aí de 2 milhões de inscritos, galera. É muito fácil pra gente bater essa meta se cada um de vocês deixar aquele likezão, deixa aquele like pesado mesmo. Mano, e se você se inscrever no canal, faz igual eu tô fazendo agora, se inscreve no canal, entendeu? Ative o sininho, coloca todas as notificações, demorou? E aí você vai pegar e compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo aí, cara. Se cada um compartilhar o vídeo aí, nós vamos bater essa meta muito rápido, demorou? E quando a gente bater 2 milhões de inscritos, eu vou tá lançando o filme do Vida do Crime com uma história muito top, muito sensacional pra vocês, demorou? Então meu parceiro, é isso aí, rumo a 2 milhões, conto muito com o apoio de vocês. Então é isso, sem mais enrolação, sem mais delongas, sim, bora pro vídeo! É isso mesmo, um pouco... Salvador tá morto, menos traíra no bonde, só comemorar, pô, vambora, 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 vambora. É a rajada, é a rajada. Só pode dar a rajada aí, agiliza aí, agiliza no processo. Caraca, moleque, que é o bonde, tio? Caraca, moleque, que é essa alegria, meu parceiro, essa alegria, mano. Vem aqui fora, né? Não pode fumar lá dentro, né? Entregar um aqui fora aqui mesmo. Corre, rapaziada, salve, salve. Aí, mano, vou puxar um aqui do lado aqui, hein? Se quiser aí, é nóis, mano. Isso daqui é do mal, meu parceiro. Hã? É o quê? Não é possível, mano. Salvador! Então, chefia. Você ouviu aí tudo o que aconteceu comigo aí, né? Tudo o que esse cabeça de fósforo planejou pra mim, fez esse negócio desse passarinho vermelho aí, me matou, tentou me matar no caso, né? Tentou me botar fogo lá e tal. E, chefia, eu acho que chegou um momento, assim, né? Que a gente tem que parar, querer brincar com ele, né? De, tipo, ah, vamos fazer isso aqui e vamos tentar. Ah, acho que a gente agora tem que se reunir todo mundo, reunir a família aí, entendeu? Convocar a família aí. E, de fato, recuperar o império que a gente construiu, entendeu? Porque só eu e o senhor sabe como que foi difícil, entendeu? E não é assim que a gente vai perder, de repente, pra um cara que não dá valor pra o que tem, entendeu? Então, a gente tem que se reunir aí, reunir a família. Então, eu preciso muito do seu apoio aí, eu preciso que o senhor me dê o seu ok, entendeu? Que você reúne a tropa aí, você reúne a família, você que convoca todo mundo aí e fale o plano que a gente tem, entendeu? Pra tá derrubando e a gente recuperando esse império, entendeu, chefe? E por causa que não dá pra continuar desse jeito, não dá pra continuar desse jeito. A gente tem que destruir esse cabeça de fósforo, esse bondezinho que se acha o top, entendeu? Não dá pra continuar desse jeito aí. Eu me escondendo, porque agora eu vou viver me escondendo, entendeu? Pra ele não descobrir que eu tô vivo até o plano eu colocar em prática. E então, a gente precisa, o mais rápido possível, colocar esse plano em prática, fazer acontecer, assumir o que era nosso, porque a gente não pode perder o que era nosso. E você, como o chefe da família, o senhor sabe muito bem disso. Então, a gente precisa recuperar tudo isso que a gente perdeu, levantar a cabeça novamente e seguir em frente, e as pessoas que atrapalhou, a gente apaga do mundo, entendeu? Então, eu preciso do seu aval aí, chefia. Tem o seu ok então, né, chefia? Então, eu posso fazer o meu plano. Esse cabeça de fósforo não perde por esperar. Não, 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 mano. Não é possível esse bagulho, mano. Como é que o salvador tá vivo, mano? Como é que o cara tá vivo, tio? Mano. Mano, não é possível não, mano. Não é possível não, mano. Que parada é essa, tio? O maluco acabou de passar aqui de moto, mano. Não, não, não. Tá de tiração, mano. Tá de tiração, mano. Tá de tiração esse bagulho, tio. Tá de tiração. Que ideia... Que parada é essa, mano? Tá de tiração. Qual foi, mano? Qual foi o quê, mano? Qual foi? Vai esse fuzil aí, mosca. Tá tirando, trazendo fuzil pro baile, mano? Tá de tiração, mano. Que pariu, mano. Ô, mano. Cadê? Ô, mosca, vem aqui, pô. Depois você corta esse bagulho. Vocês não vão acreditar, doidão. Vocês não vão acreditar, ô, bocão. Mano. Vai dizer que... Não, acabei de ver, mano. Acabei de ver o salvador passando aqui de moto, doidão. Ah, para com isso, chefia. Ô, chefia, chefia. Acabei de ver ele passando de moto, mano. Vai, vai, vai. Você tá bem bom, chefia. Que tô bêbado o quê, mano? Que tô droga o quê, mano? Tá tirando? Eu acabei de ver o cara passando de moto aqui, mano. Ô, chefia, né? Viu os caras sendo explodidos no meio do mar, pô? Como que esse cara tá vivo? Você tá... Mosca. Pois é. Ô, você bebeu e fumou demais, mano. Entendi uma coisa, mano. Não é possível. O cara, eu tava aqui, mano. Ó, acendia aqui o bagulho pra eu dar um Tsunar um Blaze, tá ligado? E tudo mais. Aí eu peguei, mano. E do nada eu vi o cara passando de moto aqui, ó. Passou aqui, ó. Faz tempo isso? Falou uns dois minutos, mano. Acabou de passar, doidão. Calma aí, então. Tá me tirando. Ô, rapaz. É sério, bocão. É sério, bocão. Tô te falando, mano. Tô te falando esse bagulho, mano. Eu não vi, não. Peraí, velho, cara. Falou que não viu nenhum carro passando, não, rapaz. É o quê? Que parada é essa, mano? Como assim não viu? Que papo reto, mano. Não vou nem discutir, mano. Aí eu... Não é possível, mano, que isso daí foi a bebida, mano. Não é possível. Certeza, mano. Certeza. Tá maluco. O cara não viu o cara sendo explodido no meio do oceano. Como que esse cara tá com ferida mutante, é? Verdade, né, mano? O cara... Não, né? Aí, mano, sem maldade. Já perdi até a vontade de ficar aí nessa festinha, hein? Mas aí, gente. Tá com medo, né? Que medo o quê, mano? Tem medo de fantasma, não, tio. Tem medo de gente viva, entendeu? Isso aí, sabe o que é, chefe? É que você deve estar pensando muito se deu certo ou não, entendeu? Você deve estar vendo coisa, pô. Ixi, mano. Aí, sem maldade, ó. Vou embora, mano. Porque amanhã chegam os novos bagulhos da quebrada, tá ligado? Vai chegar aí as novas barreiras, os novos moleques aí e tudo mais. Eu vou embora aí, mano. Aqui, ó. Já perdi até a vontade de ficar aí, tá ligado, mano? Vocês podem curtir na aí, demorou? Pode curtir na aí, mano. Demorou, Chico. Demorou, tá? Atiração, mano. Como é, mano? Eu vi o cara passando. Eu juro, mano. Eu juro que eu vi um maluco passando ali, tio. Não é coisa da minha cabeça, não, mano. Não é possível que eu tô ficando doido, mano. O que que eu tô usando, meu senhor? O que que eu tô usando, tio? Não, mano. Não, 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 não. Eu vi o salvador passando. Oh, essa mercadoria da quebrada tá muito boa, né? Pode ser que seja isso também. Mas dá nada não, mano. Deixa eu tocar lá pra pavela, lá pra minha casa, pra eu tirar um ronco lá, mano. Você é louco, tio. Ai, caramba, véi. Que sono, mano. Deixa eu levantar aqui. Ai, que sono do caramba, cara. Nossa, que dor de cabeça, meu. Que dor de cabeça, mano. Deixa eu olhar aqui no espelho. Olha a minha cara. Cara de acabado, mano. Nossa senhora, pelo amor de Deus, né? Não tem como não. Nossa, eu ia colocar até um adesivo aqui no meu peito aqui. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Ai, ai, tirei o credo, mano. Ai, tô na maldade mesmo. Olha esse olhar aqui, meu amigo. Olha essa visão. Ó, ó, ó. Tô na maldade, meu parceiro. Tá achando... Ué, mano. Barulho de trato aqui em casa aqui, tio. O negócio aí. Oxi. Meu Deus do céu, mano. Que essa mina tá... Ô, Tina. Ô, Tina. Vamos acordar aí, pô. Ô, ô, ô. Acorda aí. Não, acorda aí. Desenrola das ideias aí, pô. Vem pra cá. Ô, você dormiu aqui em casa, doida? Nossa ideia, mano. Dormi, dormi, pô. Oxi, que bagulho é esse, pô. Não dormiu junto não, né? Não, não. Coisa da sua cabeça aí, hein? Coisa da minha cabeça. Deixa eu te falar, Tina. Eu tô morrendo de dor de cabeça, tá ligado? Você não tá nem... Ontem ia lá no bar lá, mano. Você não sabe o que aconteceu, pô. Saí lá pra fumar um jornal lá, tá ligado? Quando do nada, Tina. Quando do nada, mano. Eu vi meu inimigo passando de moto. Você acredita nisso? Foi aquele lá que você acabou com ele, né? É, o salvador, pô. Salvador, ele mesmo, entendeu? Ele mesmo. É coisa da sua cabeça. Que coisa da minha cabeça, pô. Coisa da minha cabeça, ô, Tina. Executou ele. Executei ele, mas eu juro que eu vi ele passando. Será que foi a bebida, Tina? Não é possível. A bebida faz efeito. Nossa senhora. Então, essa bebida aí com as mercadorias que eu tava usando lá. Então, o bagulho era muito bom, hein? Vou falar pra tu. Nossa, eu sou... Não. O quê? O que foi? Onde você pegou essa mercadoria? Ué, perguei aqui da quebra... Ixi, deve ter cachorro do vizinho aqui e tal. Oxe, peraí. Como a radinha tá batendo aqui. Demorou. Caramba. Dá o papo. Fala mesmo. Fala aí, chefia. Qual é a mosca? Dá o papo, mano. Negócio é o seguinte. Tem umas novidades aí, ó. Chegou os material aqui pra arrumar a favela, tá ligado? Ah. E aí, tá chegando uns bagulhos aí também, ó. As drogas aí e tal. Quiser colar aqui, demorou? Ué, ué. Tem uma regia só no tio. Aí, faz o seguinte, mano. Já vai montando aí, mano. Ô, magreiro. Pega desse papo doidinho lá. Foi, chefia. Aí, mano. Sem maldade. Quero nada desses apelidos de doidinho, louquinho, que mais na quebrada não, hein? Já vou dar o papo agora pelo radinho mesmo, hein? Bagulho que cada um vai ser chamado pelo seu nome aí, pelo seu apelido devido. Demorou, meu mano? Pode crer, pode crer. Aí. Depois encosta aí. Aí, a Tina deu pra sua casa hoje, né? Dormiu, mano. Até assustei, tá? Aqui, ô, Tina. Dá um salve aí, Tina. Dá um alô aí, ó. Dá um alô pro moleque. Tá me sabe, tá me sabe. E aí, dá, dá. E aí? Se liga, ô, moça. Faz o seguinte. Tô descendo aí, mano. Já montou aí os barraquinhos aí? Já montou as barreiras aí e tudo aí? Já, já. Tá movimentando aqui. Tá parecendo a feira do rolo aqui. Não, tá suave. Sabe os moradores novos? Já tão chegando aí, mano? Tô descendo aí com a Tina aí, mano. 10 segundos já tô chegando aí, Paulo. Tô fazendo a contabilidade aqui. Não, demorou. É nóis. Tá caramba. Eita, que bunda gostosa. Então, ô, Tina. Vamos sair ali. Vamos desenrolar aqui na quebradinha aqui, ó. Você é louco. Vamos ver como é que ficou agora, né? Se o bagulho ficou bom, né? Porque eu não sei, né? Não faço ideia como é que tá. Ai. Deixa eu montar aqui na meota aqui. Cadê? Cola aí, monta aí. Aí, boa. É pertinho, né? Bom que é isso, né? Ó. Dá pra vir só na velinha aqui. Só na banguela aqui, ó. Ó o tanto, gente. E aí, ô doidão. Dá licença aí, mano. Fala, patrão. Tranquilo? Dá licença aí. Deixa eu passar no bagulho. Cheio de sono, tio. Deixa eu mostrar o breve aqui. Caramba. Movimentado, hein? Sumo mesmo, hein? Movimentado, hein? Os caras chegam novo aí na cidade. Na cidade não, né? Na quebrada aí. Cola aí, Tina. Cola aí. Bora lá, bora lá. E aí, bocão. Tá mexendo aí no carro aí? Meu parceiro. Falei pra trocar. Trocando óleo aqui, tio. Troca óleo desse bagulho aí, mano. Precisa de mais, ó. Dá um 10 aí que nós arrumamos. Demorou. Pode clicar. Aí, tira mais um pouquinho. Ah. E aí, ô, mosca. Qual é o sem sintoma? E aí, chefia? Salve, chefia. E aí, como é que tá a contabilidade aí? Tá reerguendo aí a parada? Aí, chefia. O bagulho tá top, hein? Esse material novo aí que a gente tá usando aí nos negócios aí tá dando fluida, hein? É assim que eu gosto, mano. É assim que eu gosto. Tô cheio de sono, mano. Aí, sem maldade, mano. Fiquem cá com o caderno com ele bagulho de ontem. Que que foi? Deve ser usar, não. Não, né? Relaxa, mano. Ela não vai... Vai dar pra juízo, não, mosca. Coloca tranco. O moleque, o mosca, segue a risca, Tino. Ele é esse daqui, ó. Por isso que o moleque no braço direito, tá ligado? O moleque segue a risca. Entendeu? Mas então, mosca, se liga, mano. Cadê? Ô, magrelo. Vem cá, meu parceiro. Vem aqui. Fala, patrão. Fala, guarda lá. Queria dar um salve geral aí pra todo mundo. Ô, bocão, vem cá também, mano. Rapidão. Salve geral aí pra todo mundo aqui. Fala aí. Avisa aí, ó. Onde tinha lá no tribunal, tá ligado? Sem sintoma aí, ó. O... Ai, quem ligou a moto? Ligou a moto pra quê, doidão? Ô, Yoshi. Eita, doidão. Deixa esquentando lá. Deixa esquentando. Aí, então. Bocão aí. Os mona aí não pôde colar, tá ligado? Aí no tribunal. Mas é, executamos os caras, tá ligado? Traíram no mod e não teve vez. Passamos maluco. Poucas ideias. Poucas ideias. Desse jeito mesmo, bocão. Tirou as palavras do meu. Isso mesmo. Os moleque aí já foi pra vala. Que sirva de exemplo, hein? Pra todo mundo aqui, mano. É exemplo pra geral. Demorou, mano? Nunca parar. É, isso mesmo. Fechou, fechou. Nunca vira as costas pra quebrada. Nunca vira as costas aqui, mano. Pra família. Isso mesmo. É, isso mesmo. Agora tem um outro assunto aí, mano. Pra trocar ideia com vocês aí, mano. A respeito aí. Falei. De novas mercadorias que ainda vai estar trazendo aqui pra quebrada, entendeu? A gente vai estar precisando aí puxar aí uns novos veículos na pista, tá ligado? Porque os malucos lá, o Salvador, quando ele tava vivo, ele desenrolou, entendeu? E trouxe aí, mano, aquele fogo desgramado, desenrolou, botou fogo em tudo aqui, perdemos carro, perdemos morador, perdemos moto, tudo. Então, ainda vai desenrolar tudo esse bagulho novo. Só que, vou tornar no assunto de ontem, mano. Tô rachando a cabeça aqui, mano. Eu tenho certeza que eu vi o Salvador ontem, rapaziada. Eu tenho certeza, mano. Eu já falei pra você, antes. Já falei, ó. Não, 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 não. Ô, chefia, sabe o que é que deve ser? Hã? É, essa nova química que a gente tá usando, entendeu? E nova química, doidão, tá mentindo. Não, não, o bagulho é o seguinte, tio. E eu e o Mosca aqui, e o maluco aqui, né? Vai desenrolar, mano. Vai lá na favela lá do Salvador. Não deve ter ninguém no controle, entendeu? Vai colocar uma ordem lá e tudo mais. A gente vai desenrolar com os caras lá. Vê se eles vão querer que a gente comanda lá. Porque, mano, os caras não devem ter armamento. Os caras não devem ter comida. Não devem ter suporte na favela. Então, a gente vai chegar lá e vai comandar agora a quebrada dele. Demorou? Demorou, demorou. Demorou, demorou. Vamos desenrolar aí. Cola aí o Mosca aí, o doidão. Vamos lá. O carro tá pronto, Bocão? Tá, pô. Acabei de trocar o óleo, tá ligado? Tá, beleza, então. Vamos de carro, então, aí, tropinha. Vamos de carro aí. O restante da galera aí, ó. Com tensão, hein, com tensão. Ô, Tina. Oi. Faz o seguinte. Já pega na contabilidade lá. Pode ficar tranquilo aí. Faz o trampo do Mosca aí que é nóis, morô? Demorou, demorou. Ô, sem sintoma. Vem cá. Vem cá. Fala, chefia. Qualquer, qualquer coisinha aí, mano. Bate no radinho aí que já chega aqui voado, morô, mano. Demorou. Fica na paz, fica na paz. É nóis aí. Vamos aí, vamos aí. Tá todo mundo de boa aí, mano? Uai. Tá bom, safe. Vem aqui atrás mesmo. Bora. Vem que Uber. Você aí também, doidão. Você aí também, ô, bocão. Vem. Você aí também, vem. Fala aí. O restante do bicho aí. Eu deixei pra ele ir na frente, tá ligado? Por isso que eu vim de atrás. Ah, tá. Não, tá suave. Fez certinho. Esperou nós sair pra poder entrar. Tá certinho, mano. Tá certinho, Deus. Tá certinho, mano. Vambora aí. Aí, tamo chegando aí. Tá todo mundo de puzil aí, mano? Tô pronto. Tô pronto, patrão. Tô pronto. Tô pronto aí, mano. Tô pronto aí, mano. Se esse maluco estiver vivo, mano, né? Tá entrando, tipo assim, na toca, mano. Na toca do leão, tia. Tô falando que vocês... Isso mesmo. Esse maluco tá vivo, tipo. Tô falando que vocês... Ô, tio. Então agora você tá com isso na mente, patrão? Olha os caras aí, mano. Aí, desce aí, desce aí. E aí, tiozão? E aí, tiozão? E aí, tiozão? E aí, tiozão? E aí, tiozão, o quê? Tá arrumando aqui, mano? Ainda tá vindo aqui, mano? Baixa o tom, mano. Baixa o tom. Vai, desce desse bagulho aí. Desce do bagulho, tiozão. Desce daí, desce daí. Desce daí, vai. Desce o outro também. Anda, tio. O bagulho é o seguinte. Tô vindo aqui, entendeu? Pra declarar que a partir de hoje eu vou tá comandando essa favela aqui. Entendeu? Vou tá dando suporte aí pros moradores. Vai lá, mano. Ok. Vou tá dando cesta básica. Tô falando, doidão. Tá dando cesta básica. Vou tá dando aí o gás aí pra galera aí e tudo mais, entendeu? Dando suporte da quebrada. Então, ó, a partir de hoje, se vocês quiserem aí se tornar vapor meu, se vocês quiserem aí trabalhar aí na boquinha aí e tudo mais aí, entendeu? Vocês não vão colocar a mão em nenhum cuzil, tá ligado? Porque eu sei que vocês eram fechamento aí com o chefe de vocês, entendeu? Então, o bagulho é o seguinte. Quero saber aí se vocês vão aceitar ou não esse trato aí, esse acordo aí. Vamos aceitar não, mano. Vamos aceitar não, tá ligado? Vocês não vão arrumar nada aqui, mano. Vocês não tem armamento, tá ligado? Já começa por isso. Vocês não tem comida pra dar suporte aí pros moradores. Vocês não tem aí. Só pra ver, eles tiveram essa fome, mano. E passar fome, tio. Olha o que tu tá falando, parça. Se orienta, tio. Sem maldade, mano. Não, não, não. Não vai passar ninguém, não. Eles já tá falando merda já, tio. Aí, vamos fazer o seguinte. Nós volta aí quando vocês estiverem no buraco, tá ligado, mano? Vocês vão aí, ó. Vocês vão se afundar. Demorou, não. É isso mesmo. É isso mesmo. Não precisa ser, não. Ah, então beleza. Vamos embora aí, rapaziada. Deixa o grande aí. Vai arrumar nada, mano. Fica esses taquinhos de beisebol aí, mano. Mete o pé, mete o pé, mano. Sai fora, charata. Sai fora. Aí, fala mais alguma coisa aí pra ver se eu não meta bala no crânio de cada um de vocês. Mete o pé, mano. Mete o pé. Repete. Vai repetir? Pô, nada, mano. É, acho bom então. Vamos embora aí, tropa. Cola aí, mosca. Cola aí. Tirando, mano. Tá achando o quê? Tá achando o quê? Cola aí, todo mundo. Mete o pé aí, vai. Vai na... Você repetiu, mano? Foi o que eu pensei, né? Vambora aí, tropa. Entra aí, bocão. Entra aí. Entra aqui, tio. Pô, qual foi, mano? Ô, esse cara tá de remelar. Deixa os caras passando. Não, mano. Não, não. Tá suave, tio. Esse cara tá suave. Tá suave. Tá de boa. Tá de boa. Ó os caras gritando, tio. Ó as ideias. O maluco gritando lá. Mas tá suave. Esses malucos aí, mano. Agora eu tenho certeza que o Salvador tá morto, tá ligado? O Salvador não ia deixar o... Cara, não, comédia, chefe. Esse cara vai se afundar sozinho agora, mano. Eu tenho certeza absoluta que o Salvador morreu, mano. O Salvador não ia deixar os caras deles aí do jeito que estão, não, entendeu? Não ia mesmo. Mas enfim, vamos voltar lá pra quebrada lá, que não tem mais coisa pra fazer, tá ligado? Pode crer. Porque agora a favela venceu, meu amigo. Isso mesmo. Curtindo o bailão aqui de boa, papu. E aí, Tina? Tá gostando? Cuidado aí. Parece que tá até soprando na minha orelha aqui, pô. Esse negócio aí, pô. É, pô? Caramba, só as meninas aqui. Cadê? Ô, Bocão, vem cá, Bocão. Caramba, mano. Uma dor de cabeça aqui. Que isso, mano? Que isso, cara. Pera aí, ô, Tina. Calma aí, Tina. Ô, se liga, mano. Como é que tá aí? Tá precisando de alguma coisa aí? Tá de boa? Galera tá se divertindo aí? Tá tranquilidade, tá ligado? Já vem de anos ali, de cinco, de dez. Tá sentindo, mano? Tá vendendo? Todo mundo na paz, tá ligado? Todo mundo curtindo o som. Chama o Sem Sintoma lá pra mim lá, mano. Fazendo um favor. Ah, Sem Sintoma. Olha lá. Ô, dança bem, Tina. Que isso, hein? Bracinho. Tá maluco. Ô, é, dança bem, chefia. É, dança bem. Você viu aí, Bocão? Dança bem. Tô, vai dançar. É a hora. Ô, Sem Sintoma. Deixa eu te pôr lá, mano. Conseguiu aquela carga lá das máscaras que eu te pedi, mano? Sim, chefia. Tá desencomendado já. Tá, então demorou, então. Pode voltar lá pra contenção, que é nóis. Ô, Magrelo. Que negócio é esse aí, mano? Que passinha é esse aí, mano? Com o puzil aí, bagulho feio, mano. Curtindo o quê, doido? Dá o maior passinho feio, tio. Ô, louco, patrão. Ô, louco. Tem que fazer uns passinhos. Mas é bonito, tio. Tá maluco? Tá caramba. Ô, Bocão, dá um salve no Musca. Pede pra ele vir aqui. Dá um papo. Pode crer. Ô, Musca. Ô, mano, que desgracinha você, hein? Tu também, tu também. Você é louco. Hoje eu vou dormir bem, mano. E aí, moço? Olha aí, cabeça. Como é que tá aí a situação? A galera tá se divertindo? Tá de boa? Tá de boa. Aí, chefia. Você não vai buscar uma ceba geladinha lá pra nós, lá no Cezinho, lá em cima? Tá me tirando? Ele não vende pra vocês, não, mano? Fala que é pra mim, tio. Não, vende, vende, né, e tal. Mas vai lá buscar tu lá. Tá de sacanagem. Eu sei que você tá querendo. Você tá achando que eu sou besta, né, Mosca? É o quê? É, é o quê, né? Você tá achando que eu sou besta, mano? Deixa eu levantar aqui. Você tá querendo sentar na poltrona do pai, né? Vai lá buscar, vai buscar. Tá querendo sentar na poltrona do pai, né, Mosca? É lógico, né? É lógico, né? Senta aí. Vai, ô, Tina. Pode dançar pra ele aí. Tá suave aí. É isso aí, Tina. Olha lá. Eita, nossa senhora. Ô, Bocão. Eita, Bê. Eita, Cê, 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 Cê. O Jave tá no contato desse carro aqui, mano? Tá, mano. Já troquei o óleo desse bagulho aí. Então tá de bom, então. Vai curtir no bailão aí. Pode ir buscar uma ceba pra nós aí, mano. Tá na contenção aí. Não, tá suave. Ô, Magrelo, vou passar aí, hein? Demorou, demorou, Bocão. Beleza, patrão. Caraca, os caras tá me tirando, mano. Pô, o Nelson vem de lá, mano. Ele vem de lá a bebida pros caras. Os caras não querem buscar a bebida. Agora esse mosca aí, mano, fica ligeiro com ele, velho. Olha o cara aí, mano, ó. Olha lá. Aí, moço, tudo bem, velho. Tá patrão, hein? Que isso, hein? Tá patrão mesmo, então, né? Agora eu... Meu dia. Ô, patrão, ô, patrão. Eita, deixa eu ver. Fala, sem sintoma. Você quer que eu vou aqui, patrão? Não, não precisa não, mano. Já pode se enrolar já. Já dou umas parecidas na cabeça. É nóis, mano. De boa, patrão. Tamo junto, hein? Vou buscar rapidão, mano. É ali, ó. Com umas 5 quadros pra cima. É bem rápido mesmo. Beleza, cuidado aí, patrão. Com tensão aí, mano. Sempre aqui, ó. Pistola tá na mão, tiozão. Tem sempre cuidado aqui, tio. É nóis, é nóis, tropa. Já volta aí. Pô, dá uma respirada também, né, mano? Os malucos aí, pô. Tem que fazer um agrado pros caras, né, velho? Os caras aí pro dia inteiro aí, mano. O dia inteiro mesmo aí, correndo comigo. Fazendo tudo que eu peço aí, mano, pô. Busca a selva pros malucos lá, tio. Os malucos aí, senão vai morrer de sede, tio. O dia inteiro, a nossa tropa até rei. Humildade é lixo, mas é rende pra ninguém. Eu vou pagar meus cash pra multiplicar meus cães. Porque minha maior meta é deixar... Eu vou pagar meus cães. Eu vou pagar meus cães. Eu vou pagar meus cães.